Referente ao caso Cariane e Betão. Todo mundo acompanha o Cariane desde a BTV. Óbvio, menos os Carianetes e os Pelassacos. Porque se você tem uma boa memória, você vai encontrar vários vídeos com áudios vazados, inclusive do Júlio e de vários outros envolvidos em tretas no meio, do motivo do fim da BTV. E são áudios bem interessantes. Mas mesmo nessa época, eu já acompanhava, eu via os vídeos da BTV e acompanhava o Cariane e sempre gostei do Cariane. E vou falar aqui de novo. O cara é fantástico. O cara é bom. O cara é bom. O cara é bom. Ele não chegou onde ele está hoje do nada. Nem falando mentira. Depende. Capaz. Depende. Vírgula. Vírgula. Mas vamos lá. Inclusive, eu tirei até foto do Cariane quando ele trabalhava em outra empresa. Eu tenho uma foto que eu tirei junto com ele. E antes de eu formular as questões, de eu gostar de uma pessoa... De eu gostar de uma pessoa ou não? Desculpa, gente. Espera aí. É o ar-condicionado. Com experiência, principalmente nesse meio maromba, porque é cobra comendo cobra. A realidade é essa. Você vê muito nego fazendo vídeo junto, dando risada, tapinha nas costas e por trás, ó, só apunhalada. Essa é a realidade do meio maromba. É cobra comendo cobra. Eu sempre gostei do Cariane. E como eu sempre falei para vocês aqui, eu sou uma pessoa que eu sempre coloco o meu ponto de vista. E eu não fujo, não fico em cima do muro. E as pessoas começaram a me perguntar muito do Cariane. Eu falei, ó, Cariane como profissional, legal. O trabalho que o Cariane faz, excepcional. O que o Cariane elevou, o Cariane querendo ou não, bem ou mal, gostem dele ou não, ele elevou o nível do mundo maromba, do fisiculturismo, para outro patamar. Assim como nós tivemos vários outros influenciadores, caso de Léo Stronda, Toguro, Gorgonoide, Jason. Sigo o Jason desde o início do canal dele, sabe? São pessoas que influenciaram de forma positiva. Muita gente, ou de school, entre aspas, não gosta. Mas teve uma época no Brasil que se criou uma guerra, né? Você via atletas, muitos old school falando mal de youtubers, falando mal de influenciadores. Mas a realidade é que esses youtubers, esses influenciadores, fizeram ter um crescimento gigantesco em cima das academias. Aquela questão de projeto, aqueles projetos de 30, 60, 90, 120 dias, eu achava aquilo ridículo. E sempre foi, né? Porque muita gente acreditava naqueles projetos. Não, o cara está ali natural. A ideia era essa. A ideia era essa. Mudança de vida, tudo. O objetivo foi cumprido. As academias começaram a bombar. A venda de suplemento cresceu absurdamente. Então, bem ou mal, esse pessoal cumpriu o papel deles muito melhor do que os próprios atletas, que eram referências do meio. E nessa época, acho que todo mundo aqui deve lembrar, se criou uma verdadeira guerra. Inclusive tem até hoje, recentemente aí. Não é? Não preciso citar nomes. Mas vamos lá. O que houve daí, então? Nessa questão de old school, de maromba, o Cariani se destacou e vou falar que, novamente, eu tenho que tirar o chapéu para ele. Tenho que tirar o chapéu para ele. É um puta de um profissional. Hoje existe uma guerra, como já foi falada, que se dividiu metade de um lado para o Cariani e a outra metade para o Betão. E eu sou obrigado a concordar com quem? Com o Gorgonoide. Nessa guerra, quem é que sai ganhando? Volta o Gorgonoide na sua... Não. Nessa guerra, quem sai ganhando? Vocês. Você tem uma maior concorrência. Você tem um número maior de visibilidade, seja ela positiva ou negativa. Mas no final, quem sai ganhando é o próprio consumidor de suplemento. É o próprio... É aquele que consome os serviços de uma academia. É aquele que consome os serviços de um coach. É aquele que consome a mídia, o marketing. Quanto maior for essa rivalidade, sempre vai ser bem para o público. E essas palavras não são minhas. Eu estou concordando com o que o Gorgonoide falou. E ele foi cirúrgico nesse ponto. Foi cirúrgico. Mas voltando ao caso do Cariani. Vamos lá. Agora eu vou falar diretamente para o Cariani. Sr. Cariani, primeiramente, eu não represento nada na sua vida. Eu sou insignificante na sua vida. O problema é que muitas pessoas começaram a perguntar de você para a minha pessoa. E eu sempre deixei claro que você como profissional é fantástico. Mas como pessoa, para mim, não serve. E ponto final. Eu não preciso ficar expondo os motivos. Mas eu vou colocar alguns deles aqui hoje. Por que eu não gosto de você? Porque você tem um personagem. Um personagem que, na frente das câmeras, exerce um papel que é excelente. Um personagem que cumpre o seu objetivo. Eu não gosto de você atrás das câmeras. Quando você saiu, deixou o seu antigo patrão, ele me procurou. Por quê? Ah, porque todo mundo no meio sabe que o Félix tem uma rede de informantes. Pessoas, advogados, delegados, policiais, influenciadores, gerentes de empresa, CEOs, secretárias, seguranças, que atuam dentro desse meio. E pessoas próximas a você. Pessoas próximas a você. E o seu antigo patrão estava com o ego ferido, porque você o abandonou, você o deixou e foi para a concorrência. E ele me procurou com o material na questão de áudio, do Cê, querendo que eu divulgasse esse material ao público. E quando ele disse, olha, se você soltar esse material para o público, você acaba com ele. Você vai tomar esse público dele. Eu dei risada. Eu falei, para que eu quero o público dele? O público dele não é meu público. Eu não sou marombeiro. Eu não sou treinador. Eu não sou fisiculturista. A minha praia é laudo, é suplementação, é moralização desse mercado e de vez em quando eu dou minhas opiniões. O que eu iria ganhar em divulgar material para prejudicar o seu relacionamento? O que eu iria ganhar para prejudicar o seu relacionamento familiar? O que eu iria ganhar para prejudicar situações que expõem o seu trabalho? O que eu iria ganhar divulgando do Cê? Porque eu virei para ele e falei, você quer me usar de bucha e de canhão. Eu não vou soltar esse material. Solta você. Por que você não solta esse material? E eu vou responder para você, porque você sabe dos áudios que você mandou para ele. Porque se ele soltar esse material, ele também se expõe. Ele também vai se sujar. Porque tem coisa ali pesada. E o público não precisa ficar sabendo disso. Não precisa. Isso é um problema pessoal seu. O que você faz da sua vida particular é problema seu. Só que eu tenho o direito de não gostar de você, porque eu tenho informações que para mim são relevantes. Então eu virei para a pessoa e falei assim, olha, se você tem todas essas provas, se você está com essas provas aí, que você colocou, cara, quer denunciar ele na Polícia Federal, denuncia. Quer denunciar ele na Receita Federal, denuncia. Quer pegar esse material e jogar para o público? Joga você. Eu não vou fazer isso. Eu não vou ganhar nada com isso. Pelo contrário, eu vou ser odiado. Sair fora. É só por esse motivo que eu não gosto de você. Não tenho nada contra você. Assim como você falou para o Itinho, que eu te odeio. O Félix me odeia. Eu conversando com o Itinho, no stand da Adaptogem, numa feira. O Itinho, sentamos para conversar. Trocamos algumas ideias. E ele comentou comigo, ah, o Cariani disse que você odeia ele. Não te odeio não, cara. Não tenho nada contra você. E vou falar aqui de novo. Vou falar de novo. Como profissional, como profissional, você é o único hoje no Brasil. Eu sou irrelevante na sua vida. Eu sou um fede e não cheira para a tua vida. Só que você, para mim, como pessoa, não serve. Está claro o motivo agora? Eu não preciso expor. Ou você quer que eu exponha? Mas uma coisa me chamou a atenção. Foi o fato do Beto ter citado meu nome na questão de ameaças. E eu conversei com o Beto e ele me falou que ele foi ameaçado por você e que você citou meu nome. É, porque se você se acha, eu quero ver se você tem coragem de sentar na frente do Félix Bonfim. Isso o Beto me falou. E eu não gosto de ser leva e traz. Eu gosto de resolver. Então, já que vocês gostam de novela, já que vocês gostam de hype... Vamos dar nome aos bois agora, então? Vamos fazer o seguinte. Meu Deus. Vou fazer um convite. O Beto aceita. O Beto eu sei que aceita. Vem aqui no programa. Eu coloco o Beto ali e você aqui. Você é homem para isso? E eu não vou puxar a sardinha de ninguém. Eu vou ficar neutro na história. Se colocarem meu nome, e dependendo do que falarem, aí eu solto tudo que eu sei. Mas vamos fazer isso. Colocar você e o Beto de frente e lavar a roupa suja na frente do público. Você tem capacidade para isso? Se você falar assim, não vou me sujeitar a isso. Eu não preciso disso. Vou respeitar. Vou respeitar. Mas o convite está feito. Porque quando o Beto me falou isso, ele falou que ele topa. Eu não tenho medo. Eu sento na tua frente, sento na frente do Cariani, e vou falar tudo o que deve ser falado. Vou lavar essa roupa suja na frente do público. E na sua frente. Faz o convite para ele. Vê se ele tem coragem de aceitar. Vê se ele é homem para aceitar. Eu acho que não é uma questão de masculinidade. Eu acho que não é uma questão de coragem. Eu acho que não é uma questão de ser homem ou não ser. Eu acho que é uma questão de princípios. Eu acho que é uma questão de escolhas. Eu acho que algumas pessoas podem escolher da seguinte forma. Não vou responder. Vou dar a resposta fazendo o meu trabalho. E mostrando quem eu verdadeiramente sou. Ou colocar um ponto final nessa novela de uma vez. Está bom assim? Eu acho que ela é uma questão de... Obrigado.